Estas são as minhas coisas favoritas, pois são Hoje, uma alegria do estacionamento Deixa-me só partilhar O Pedro deu dinheiro para comer Foi maravilhoso O Pedro estava com o computador do Nuno Começa o genérico O Pedro dá o computador ao Nuno E de repente abre a boca Aponta o dedo para a boca só a dizer Tenho fome Mas o cujo é só assim Tipo, dá-me de comer E o Marco, durante o genérico, saca-lhe a carteira E dá ao Pedro E lá vai o Pedro agora, porque tem fome Pedro, vai, que a fome é o teu caminho Era ele agora, que o teu cartão vai ao RIT É isso, é isso, vai comprar um pequeno Uma refeição gigante, umas gambas Umas gambas Não, reparem, ele não me estava a pedir Ele estava a informar-me, vou comer Desculpa Desculpa Mas ele levou dinheiro ou não? Levou o teu cartão, vai ao RIT Levou o cartão Vai ao spa Já sabe qual é o cartão? Exato É o dourado De certeza que vai trazer comida de lixo Bom, vamos lá então Hoje, uma alegria do estacionamento Cuja descrição é talvez complexa demais Para encaixar neste título Depois fiquei muito grande Ok, vocês entram com o carro Para o estacionamento de, digamos, um centro comercial Um daqueles estacionamentos subterrâneos Para já, não há alegria maior para mim Do que num dia em que o shopping está particularmente cheio Avançar sem hesitação para o andar Menos dois ou mesmo menos três Eu já falei isto há uns anos neste programa Creio que antes ainda de haver esta rubrica Eu acho que as pessoas sofrem demais Na sua ânsia para encontrar um lugar logo no menos um E o menos um está cheio E as pessoas andam ali às voltas E perder tempo Na esperança de encontrar um lugar no menos um E as pessoas parecem esquecer-se de duas coisas Que há menos dois e menos três Quase certeza Com muito mais lugares livres E na eventualidade de se lembrarem que existem Menos dois e menos três As pessoas parecem achar que vão ter de subir os andares Até ao zero a pé Se fosse esse o caso Não me admirava que as pessoas não quisessem estacionar nos andares mais abaixo Mas a verdade é que geralmente há elevadores e tapetes rolantes Que nos levam para aí acima Portanto, não constitui um esforço Ou uma seca assim tão maiores Estacionar num menos três Mas ok Vamos singir-nos ao menos um É fim de semana O shopping está cheio Imensos carros Imenso movimento No meu caso Eu constato sempre Que os poucos lugares livres Que há nessa situação São quase sempre Ao pé dos sacanas dos pilares E eu tenho um trauma Com pilares de estacionamento de shopping Como vocês sabem Porque nos meus primeiros tempos de carta Aconteceu drama e horror Entre o carro e o pilar Entre o carro e o pilar São agressivos Acontece Às vezes marcam os carros Os pilares são péssimos Atravessam-se Os pilares são péssimos O meu sonho É sempre encontrar o quê? Lugares livres no meio Entre dois carros Que tiveram a decência De deixar um espaço simpático entre eles Onde eu posso entrar então Sem esforço Mas ainda assim Quando eu encontro um lugar Que me é relativamente confortável Consegue haver ainda Uma alegria maior Que é Quando entramos num lugar De estacionamento do shopping E ao entrarmos nesse lugar Constatamos que o lugar Exatamente à nossa frente Também está livre Eu não sei se há mais pessoas Entre os nossos ouvintes A pensar como eu Mas uma das minhas coisas Favoritas no que toca A parques de estacionamento É exatamente esta Descobrir Que o lugar À frente do nosso Está livre O que significa Que íamos entrar num lugar Que nos iria obrigar A sair de marcha atrás Quando voltássemos Para tirar dali o carro E eis que E citando agora as imortais palavras Do rei Roberto Carlos Na imortal canção A montanha Obrigado senhor Obrigado senhor Por mais um dia Obrigado senhor Que o sol nasceu Obrigado senhor Agradeço Obrigado senhor A ver um lugar livre À nossa frente E ocupar Em continuação Esse lugar livre À nossa frente Significa que Quando voltarmos para o carro Vamos alegremente Sair de frente E não de marcha a ré O que tens tu Contra a marcha a ré Marcle Hoje sou vindo-te questionar Eu respondo Malta Não muito Mas se me for dado escolher Entre abandonar Um lugar de estacionamento A recuar a viatura Atenta aos peios E aos pilares E aos carros E abandonar Um lugar de estacionamento Com a descontração A descontração blase De quem só tem de avançar E ir à sua vida Eu escolho a segunda Eu escolho a segunda E é por isso que Nos parques de estacionamento Uma das minhas Pequenas e gloriosas Alegrias É tão simples como esta Achar que vou meter Um lugar em que vou ter De sair de marcha atrás E afinal constatar Que o lugar da frente Está livre E posso avançar E estacionar nele Que quando voltar à viatura Posso simplesmente ir em frente Eu não sei porque É que isto me deixa tão feliz Eu percebo Mas eu não fico assim Tão feliz Não fico Ficas Há uma sensação de plenitude Eu percebo Há uma sensação de fluidez Em deixar um lugar de estacionamento Simplesmente indo em frente Eu fico muito grato A minha felicidade Está mesmo em chegar Numa zona Em que o espaço Para estacionar É quase que impossível E estás a chegar E estás a ir alguém Isso é lindo Como se estivesse mesmo A guardar no lugar a partir Mas isso acontece contigo Comigo nunca acontece Comigo nunca acontece E os lugares livres Estão sempre ao pé do pilar Sempre ao pé do pilar E há partes de estacionamento Mesmo aqueles lugares do meio É impossível Sei lá O parte de estacionamento Do campo pequeno Ai Há sítios para o lugar É um grande referência As pessoas que fizeram esse parque Para usarem fitas métricas Iguais às do resto do mundo Não, atenção Aqui é um campo pequeno É pequeno É pequeno É por isso Se fosse um campo grande Era ih Eu gosto muito desse parque Porque me permite fazer coisas novas Por exemplo Sair pela bagageira Sim Não, não é? Aquilo é impossível É impossível Ficas com um dedo de cada lado Não é? Mas olhem Eu fico muito grato Quando acontece este tipo de coisa Até porque Um estacionamento Nem sempre é um lugar de felicidade E basta pensar na praga Vamos ter que falar disso outra vez São os donos de carros pequenos Continuarem a arrumá-los Chegando-os todos para a frente E criando a ilusão De que um lugar está vago Quando está lá enfiado Um sacana de um smart Sim, sim Era um bocadinho Malta Deixem os rabos à mostra Próxima rubrica Tem que ser Estas são as coisas Que me irritam Que me irritam Pois são Tem que ser Tem que ser Não nos provoquem Pessoal dos carros pequenos Não nos provoquem Com felicidade efêmera E vazia Isto eu concordo Isto te irrita muito Isso Epa Sobretudo se tiveres muito tempo À espera do lugar E pensas Olha, finalmente Sim E muitas vezes Sabem aqueles parques Que têm a luzinha vermelha E a luzinha verde Em cima do lugar E se engana Muitas vezes Esses carros Não são registados Pela luzinha de cima E tu vais todo lançado E nada Registados, não? Hã? Registados? A minha vontade Quando há uma luzinha verde E está lá um smart É pensar Vou em frente Estou a estacionar na mesma Estava verde? Estava verde? Estava verde? Estava verde? Estava verde? O smart feito harmonia Sim Olha, agora estava-me aqui a lembrar Também é uma coisa Que me irrita As pessoas não têm culpa Mas irrita-me que é Quando tu vês-me a sua Dentro do carro Chegas lá É meu, é meu lugar Vai sair? Não Ah, sim, sim, sim Está dentro do carro Está dentro do carro Imenso tempo E tu pensas Mas podia sair Para eu estacionar Está imenso tempo A ver a sua vida Porque está à espera de alguém E aquela malta Que estaciona Parques que até têm Espaço para os carros Bastante considerável E a malta Que não respeita os riscos Ah, sim Estaciona Estaciona de forma oblíqua Sim, sim, sim Lixando Os dois lugares De cada lado As pessoas fazem isso De uma maneira militante Quando põem Nem é preciso ser oblíqua Às vezes estacionam No meio da risca Que separa Os dois lugares E eu aí tenho vontade De ter um taco de beisebol E arrebentar com os faróis todos Da pessoa O que é que se passa contigo? Calma, calma Calma Mas também podes levar o carro À frente como queres fazer com o Smart Eu enervo muito Estacionamentos Eu enervo muito Com pessoas que não se portam bem Estacionamentos E agora corta para O Marco Lalar Cabo Do próprio carro Sem fazer ideia Quem é que estacionou o carro assim? Olha o Pai Está na peste da vergonha Oh Pai Oh Pai O que estás a fazer no nosso carro? Não, mas Já aconteceu com Fomos visitar Um senhor qualquer E estacionamos o carro Frente à porta dela Ele sai E nós estamos a almoçar Ele vai lá para fora Começa a reclamar Que bateram o carro No portão dele Não consegue sair Volta Reclama Reclama Pede o filho Para trazer uns Uns pipos Aqueles Esvaziam os pneus todos Ah, pois, pois E quando vamos a sair O carro era do amigo dele Estava na casa dele A almoçar Maravilha Maravilha Tão bom Estas são as minhas Coisas favoritas Pois são